As inscrições para o concurso da Prefeitura de João Pessoa já estão chegando. É dia 12 desse mês. Thais Aureliano conversou com um especialista que traz informações sobre como se preparar. Eu já estou aqui em um cursinho preparatório para concursos e o que eu sei dessa organizadora desse concurso, a IDECAM, é que ela é muito exigente. Então, os concurseiros têm que estudar muito, os candidatos têm que estar preparados para essas avaliações. Eu converso agora com a Paula Miguel, ela que é especialista em concursos. Paula, muito obrigada pela tua participação. Tem que começar para ontem. O nível é médio, mas a exigência é alta. É isso mesmo, né? Nós já sabíamos que esse concurso ia vir. Então, tem muitos candidatos que já vêm estudando. Só que nós não sabemos da banca, né? Então, veio a banca aí, que é a IDECAM. Tem muitos alunos que já têm familiaridade com ela. E para os que não têm, ainda dá tempo. A prova ainda é dezembro, né? Dia 1º de dezembro. Você consegue estudar pelo conteúdo básico inicialmente e, posteriormente, cair em campo aí com as questões, com foco na banca. Porque não tem nada melhor do que você conhecer quem vai lhe avaliar. E, nesse caso, é a IDECAM. São mais de 400 vagas, então vale a pena se arriscar, né? Qual o foco, qual a dica que você dá para quem quer se preparar para uma dessas oportunidades? Vamos lá, são 432 vagas. E o bom desse concurso é que você consegue aí concorrer aos dois cargos ao mesmo tempo, né? Que são dois cargos aí, que é para a gente combate a saúde e combate a edemias. Então, você consegue estudar, porque é o mesmo conteúdo para os dois cargos. E as provas serão em horários distintos. Um é no horário da manhã e outro é no horário da tarde, né? Só varia aí, de acordo com a taxa de inscrição, que são R$ 100,00 para cada cargo. Então, você vai ter que utilizar aí R$ 200,00, né? E o conteúdo, gente, é o conteúdo comum, como eu acabei de falar, é um conteúdo único. Então, é português, noções de informática e conhecimento do SUS. O português e informática, a maior parte dos candidatos já estudam, né? Por esse conteúdo. O conhecimento do SUS é bem voltado aí para o pessoal de saúde. Mas você consegue, sim, acrescentar, até porque na sua maioria é letra de lei, então você consegue. E cai em campo aí com as questões que não tem como dar errado, né? E dá para fazer um cronograma, né? Estudar, revisar o português, essa informática até dezembro. Dá, sim. É um excelente concurso, é uma excelente oportunidade. Inclusive, estamos muito felizes porque o conteúdo veio realmente um bom conteúdo, poucas disciplinas e um prazo bom, né? Porque nós temos aí praticamente três meses até a data da prova. Então, você consegue fazer um cronograma de estudos, se basear nesse cronograma e finaliza mesmo aí com os simulados, com as questões, que é o que vai diferenciar, né? Os teus estudos, que você vai saber exatamente se você está estudando de forma correta, se você está sendo assertivo, se você precisa investir mais naquela disciplina. Então, tem tudo para dar muito certo. Então, aproveitem as oportunidades. As inscrições começam agora dia 12 desse mês de agosto e vai até o dia 16 de setembro. Também sinalizam, não deixa para fazer a inscrição de última hora. Conhecemos aqui diversas histórias do cangato que deixa, às vezes o site trava, aí não consegue efetuar o pagamento do boleto. Então, sempre organiza aí. Sabemos que é um investimento, mas é para uma vida toda. Organiza o seu financeiro, faz a inscrição antecipada e corre em campo aí para ser aprovado. São 7h36 nessa semana.